A escola ainda vive um modelo industrial de produção em série e tem compartimentos que são as disciplinas. Essa linguagem, ela vinha sendo aceita durante muito tempo porque o universo ao redor dela também era codificado na mesma linguagem. Livro organizado, enciclopédico, com a teoria na base e uns probleminhas lá no topo, ele ficou durante muito tempo como base do processo educacional. Isso se reverte em práticas escolares, práticas didáticas que absolutamente afastam o jovem, afastam os professores, os educadores de uma prática de construção de conhecimento que realmente articule as coisas que de fato fazem sentido e, por outro lado, o que é relevante do ponto de vista social. A educação é completamente vertical, você aprende o zero, depois o um, depois o dois, enquanto que o aprendizado hoje em dia você está no zero, desperta para o oito, vai no Google, aprende um pouco sobre o oito, desperta e vai perguntar ao professor. O digital, o digital em rede, o conectado, o móvel, o programável, ele muda completamente isso porque ele cria uma nova linguagem. Esse projeto surgiu a partir de uma demanda da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que já reconhecia a ausência de algo que motivasse estudantes e educadores a tratar o conhecimento de forma mais significativa nas escolas. Precisamos de assets tecnológicos que nos ajudem a movimentar nossa rede e que possivelmente possam nos ajudar a melhorar os indicadores de educação do Estado. Essa nova capacidade de imaginar, codificar através das linguagens, das simulações, de novas percepções digitais centradas em dados, que cria um novo mundo que veio para os alunos pelos games, veio pelos jogos. O projeto é, no fundo, introduzir o lúdico, o lúdico que a gente está acostumado a ver em videogames, por exemplo, como elemento motivador de atividades que vão fazer um mundo melhor. Tem muito uma cultura de aprender é sério, tem que ser rigoroso, tem que ser duro, tem muita gente que acredita claramente nisso, eu acredito claramente no inverso, eu acho que aprender deve ser prazeroso, divertido, agradável, adorar aprender. Então o que a gente está propondo nesse novo formato é basicamente trazer diálogo e diversão para os ambientes de aprendizagem. Hoje é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de aprendizado em rede, é um ambiente de aprendizado em rede social e usando um componente lúdico muito forte ao qual o jovem está acostumado, os jovens de hoje. Essa dinâmica toda foi desenhada com uma solução mais global que envolve videogames, que envolve olimpíadas, que envolve anígmos, que envolve um conjunto de coisas. Não é por uma capa, uma superfície de jogo, é fazer com que o jogo trate de maneira profunda e essencial o conteúdo escolar. O primeiro ano foi 2008, mas era a versão beta, na verdade, a versão ainda de teste, com poucas escolas. Aí 2009 teve a rede toda do Pernambuco, 2010 agora também a rede inteira do Pernambuco. Já 2009 teve uma versão pequena no Rio de Janeiro, também um teste, e esse ano 2010 é uma versão com a rede toda do Rio de Janeiro também, do estado do Rio. Desde o começo do ano eu fui falando nessa Olimpíada pra os professores e os alunos. Acho que isso é inevitável, que haja algum efeito em relação a fazer com que o aluno esteja mais engajado nas atividades da escola. Aprender a prestar mais atenção nas coisas. Ela ficou mais atenta, se soltou mais porque era muito tímida. A gente conseguiu perceber uma evolução muito grande no sentido dos meninos estarem mais atentos, mais participativos nas aulas. Eu comecei a me empenhar em estudar, aprender mais, porque os enigmas exigiam um certo nível de intelectualidade. Acabei passando a ler mais livros, fazendo mais interpretação de texto. A gente pôde ter uma maior interação com os professores e também a escola dava muito apoio a gente pra participar da Olimpíada. Quebrou um pouco as barreiras, assim, de professor e aluno. Valoriza bastante os alunos, valoriza o aprendizado, o interesse, a pesquisa. Eles veram o nosso esforço, a nossa dedicação, tanto pelos jogos como pelos estudos. Fez com que passássemos mais tempo online, mas usando a internet de forma regular, usando pro hoje, usando pra fazer pesquisa. Criou uma forma de diálogo, né? Uma forma mais prazerosa de aprendizagem. Pelo fato de estarmos sempre jogando na escola, estarmos sempre com os amigos, convivendo mais com os professores, com os diretores. Depois do jogo tudo aí, a amizade aumentou. Agora a gente sai mais em grupo, estuda mais em grupo, faz os trabalhos e tudo. Então, a hoje ensino pretende ensinar. A hoje pretende motivar os alunos a querer aprender. No momento em que a gente tem meninos jogando na rede, a gente pode captar dados e pode trabalhar e analisar esses dados. A gente quer fazer nascer de novo essa esperança da escola como um lugar bacana, divertido, um lugar de diálogo. E a gente acha que pode conseguir isso através de ambientes como a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação. E aí